É, Renanzinho, acho que chegou o dia da gente testar nossos tratores recém-comprados, hein? É, cara, o extrator tá bonitão. Mas o extrator, deixa eu te perguntar uma coisa, homem. Oi? Aquele extrator que ele te comprou, ele tá na cavalaria mínima dele, né, homem? Sim, mas a cavalaria mínima dele ainda dá conta do serviço tranquilo, mano. Dá certo, hein, mano? Dá. Ó, eu vou fazer o seguinte, mano. Oi? Eu vi aqui, cara, que a nossa plantadeira tá unhainhaca, né? Olha aqui. É, tá um pouquinho suja, né? Cara, né, podia jogar pelo menos uma aguinha pra tirar essa craque aqui e depois a gente começou o plantio lá, né, mano? Cara, até dá, mano. Apesar de eu acho que vai trabalhar, mas enfim, jogar uma aguinha não vai matar ninguém, né? Vamos embora. É. Olha aí, galera, os voltrão. O Stelly põe um negócio aqui, mano, não sei o que foi aqui, cara. Olha aí, eu vou te contar, viu? Mano, eu não sei o nome corretamente disso aí, velho, mas eu acredito que é pra galera acertar certinho o Eito, mano. Plantio, alguma coisa assim do tipo, velho. Rapazada, comente aí qual é o nome disso aqui, pra que que serve na vida real, mano. Esse coisa bem na frente do meio do peso, né, trator? Mano, o 2 Stelly também tá uma enxadinha. Eu ia pôr no meu, mas eu falei, não, mano. Pra que que eu quero essa birinha enxada, mano? Esse é o tal do enxadete, né? De alguma coisa ruim. Como é que é o nome? Enxadete. Enxadete? E esse enxado aqui, ela é aquela mais larga, né? Que é a enxada padrão. Agora essa aqui é curta, tá vendo? Então chama enxadete. Mano, deixa eu ver se entra em direita, mano. Ou enxadão, né? Tem gente que chama de enxadão. Aqui eu falei enxadão, pô. Então. Olha lá. Enxadete. Porque a enxada padrão, ela é aquela maior zona, né? Aquela padrão, enfim. Porque ela é enxada pra nós. Aham. Aqui também é. Aqui também é enxada. Mas esse daí aqui no Paraná se chama enxadão. Enfim, quero saber da galera, mano. Pra que que serve esse trem aqui? Vai comentando bastante, rapaziada. Comente o que que vocês estão achando. Deixa o likeão pra nós, como sempre. Se inscreva no canal se for novo, né? Do que gosta aí desse mundo do agro, mano. A minha tá com bem pouquinho, viu, mano? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Lembrando, rapaziada, que eu com o Renan tava conversando aqui. Eu não vou falar pra vocês certinho a cultura que a gente vai plantar. Porém, vai ser a última cultura padrão do jogo, mano. Daqui pra frente a gente vai mexer com um negócio um pouco diferente. E acho que vocês vão gostar, hein? Então fica de olho. Tem uma galera que já sabe o que que é. A rapaziada tava pedindo muito. Isso a gente pode falar, Stanley. Sim, mano. Foi o motivo de ter escolhido esse trator aqui também, né? É verdade, né? Agora que eu me lembrei, mano. Ele tem isso aí também, né? Eu avisei. No começo, o Lati contava comprando um trator, lembra? Ah. Enfim, vambora. Isso vai dar conta de tudo, né, homem? Por que, né? Ah, acredito que vai sim, mano. Vai tranquilo, né? Querendo ou não, ainda tem uma... Como se diz, uma sobra boa de cavalaria se a gente quiser colocar nele, né? Sim, ele pode ter um upgrade, eu acho que fala, né, de motor, né? Isso aí. Grade, swap de motor, né? Que é trocar o motor. Na verdade, o swap, ele é trocar o motor pra um motor diferente, mano. Não deixa de ser um motor diferente, né? Aumento de cavalaria seria o correto, não é não? Enfim. Mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente plantou trigo. Tanta uma sojinha pra levantar uma grana, como sempre. Alguma cultura que dá bastante dinheiro. Qual que dá mais dinheiro, mano? Será que soja ou feijão? Mano, eu acho que tem que dar uma olhadinha na questão de preços, tá? Mas eu acho que o feijão dá mais. Eu tô com pouco fertilizante, mano. Eu não tô achando nenhum lugar da fazenda. Então, como eu sei que a soja, ela não gasta nada de fertilizante, planta a soja, né? Até porque a gente vai trabalhar com última cultura, né? Então não tem porque a gente ir lá e comprar mais fertilizante, né, mano? É, não quer dizer que vai ser a última vez que a gente já tá com a cultura normal, tá, pessoal? É que, tipo, a gente vai interromper o ciclo, né? De cultura normal, colocar esse intermediário e depois voltar. Vamos embora, então, Sté. Joguei uma grinha ali na minha plantadeira só pra tirar o mais grosso ali. E tô subindo pra ilhão. Top então, mano. Vamos ver se eu tô certo, né, rapaziada? Como sempre, né? Pra ver se... Eita, não. Eu descarreguei aqui, cara. Eu apertou tudo errado. Vê se tá certo pra eu poder... Cara, nem lembro o que eu ia falar, velho. Eu procurando o Stéli, o Stéli lá atrás, né? Eu e eu pros lados. Só lembra que eu estou fazendo o Stéli daqui? Eu descarreguei sem querer, cara. Vamos ver se eu tô certo. É questão que vai gastar pouco fertilizante, galera. E perdi aqui no meu próprio comentário. Pô, como é que troca a semente mesmo? Esqueci. É o Ips. Caramba, hein. Pra ver como é que tá minha mente hoje. Deixa eu ver, cara. O sódio. Cadê o sódio? Mano, já passou o sódio. Ultimamente eu tô loucão. Acho que é isso aqui, galera. Deixa eu ver. Vamos lá, confia. É isso aí, meu. É a bajuzinha verdinha ali. Top então, né, meu mano? Eu acho que eu vou começar nesse campo de cá, mano. Acho que tá bonito trabalhar nele. Tá do meio aqui, né? Na verdade, é bom passar reto, né, cara? Acho que rende mais. Começar por cima, né? É isso aí. Vamos embora, então. Posso acompanhar? Posso acompanhar você? Vamos lá. Logo atrás de ti, rapaz. Vamos lá, meu amiguinho. O pedal do estéril dando trabalho, dando bicuda lá. É, tem que dar umas bicuda de vez em quando. Olha se o freio tá sonando. O meu, mano, o meu depois de uma limpeza, ele tá um pouco, mas não tá muito igual antigamente, mano. Antigamente, eu tava até raiva, velho, isso aí. É caldo, viu? Vamos ativar a planta dele. Vamos baixar ela aqui. Aí, ó. É, como eu falei, mano. Tá? Não, pode falar isso, senão eu só vou esquecer. Nada, como eu falei, esse trator aqui eu achei que ele ia fazer o serviço tranquilo, mano. Aquela hora ele vai suave, ó. E lembrando também, galera, que eu ia falar agora ali, que, mano, esse trator que a gente comprou no episódio anterior aí, porque ele preferiu dar uma passadinha pra ele te dar certo, que tá bem bacana de você assistir aí. E, mano, é o primeiro trabalho dele que a gente comprou em 0KM da loja, né, mano? É isso aí, tamo testando ele agora, lembrando que a rapazara vai pensar, ah, Mercedes não tinha comprado? Não, galera, a gente tinha alugado pra testar o trator. Pensa, a gente ia curtir, se ia funcionar certinho, agora realmente compramos eles oficialmente. Sim. E também uma coisa aí, galera, a gente testou ele, eu acho que tava na cavalaria máxima dele, né, Stanley? Sim, os itânguos. Aqui a gente pegou ele ainda o mais simples possível. Pode ver que nem o GPS a gente pegou, galera. Então ele tá o mais simples possível, tá ligado? Cavalaria mínima e tudo mais. É, na minha visão, rapaziada, o GPS nesses campos aqui não rola, né, mano? Já a cavalaria é bom trocar lá pra frente. Sim. A não ser também, né, Stanley? Se algum dia a gente falar, ah, vamos pegar um campo melhor. É, aí dá pra pôr, né? A gente vai lá e instala o GPS, mano. Mas no momento a gente não tá acertando. É, agora comprar pra não usar é jogar dinheiro fora, né? E como sempre a plantadeira deixando uma falinha por causa do barranco, né, galera, infelizmente. Depois arruma aquilo ali. É só pegar de volta depois aí e tá lá, isso que já fechou. Tô tendo uma câmara de dentro aqui pra apreciar um pouco o painel do menino aqui, porque ele é bonito demais por dentro, mano. Esse tratório é top, mano. Eu gosto bastante da Valtorinha, rapaziada. Olha as falhas, velho. Quem tem toque, isso aí fica agoniado, né? Tô curtindo muito não, velho. E o barulho, mas ainda bem que ela tem esse pouco de toque não, mano. Então eu não sei como é que é, mas deve ser horrível, mano. Olha que eu tô com uma distância, tipo, até boa do barranco pra não fazer isso, tá ligado? Mas essa plantadeira, ela tem a rodinha na lateral, né? Então, não escapa um pouco. É, deixa eu ver aqui. Tá de boa, mano. Tá de boa. Olha o poeirão subindo, galera. Meu Deus do céu, Stan. Olha só a poeira, cara. Galera, então o trator top é testar mais essa fluente também, viu, mano? Assim que a gente tiver uma graninha a mais, a gente testa um trator diferente também. Relaxa que não vai ser só esse aqui não, tá? Nossa, esse mod de poeira, mano. É porque o meu aqui, deixa eu ver quanto que tá, mano. Ele tá 1.2, cara. E ele vai até o quê? Um 10? Acho que até o 10. 1.0. Tá 1.0? Mano, olha o tanto de poeira que tá, mano. Se aumentar isso aqui, galera, você não enxerga nada atrás disso, tá? Nada, nada. É verdade. Como é que vai fazer? Vai fazer o controle pra esquerda, hein? Ah, fazer essa parte sim, primeiro, né, mano? Melhor. Aham. Andando a 18 por hora aqui, tranquilamente. Ó, vamos na câmera interna um pouco. O corpo tá suave, né, que não tem o barrão. Faz o controle aqui pra esquerda. Seguindo o style ali, que é o nosso GPS, né? GPS tá meio zaroio hoje, cuidado. Tem que tomar cuidado. Daqui a pouco ele vai pensar que não, ele tá lá no meio da matagala. Aí eu tô seguindo ele atrás. GPS ultimamente não tá com a mente muito boa, não, mano. Cuidado aí, cara. Coisa boa, rapaz. Aí tá acelerante, mano. Tá um acelerante, como eu falei pra vocês. A soja, ela costuma não gastar o nosso fertilizante, né? Então foi suave. Se nós queriesse plantar a tua cultura, possivelmente teria que comprar, né? Depois plantar. Sim. Ó, foi você que deixou essa palha aqui quando colheu? Foi, foi. Foi? Aham. Ó, será que aqui na farm tem aquela... Aquela função da palha servir como adubo? Acho que não, né? Cara... Não sei, não sei te falar, não. Aquilo lá, na verdade, no 19, ele era um mod, né? Não sei se aqui no farm já tem padrão. Porque na vida é real essa palha que meio que dá um adubo pra... É, daí é cobertura de solo, né, mano? Pra fortificar a terra, hein? Sim. Ah, vamos dizer um adubo fraco, né? Mas dá uma ajudinha, né? Pra ver o que eu ia fazer aqui. Tá, beleza. Adubo fraco, é? Adubo fraco. Adubo fraco, rapaz. Entendi, mas não compreendi. É, eu entendi o que eu falei, mas tá bom. É do dicionário, meu, rapaz. Gostou de uma palavra, eu dicionei hoje. Boa. Sempre expandindo as línguas, né, mano? Ah, tem que ser, né, mano? Tem que evoluir alguma coisa, né? É. Rapaz, eu tô lembrando vocês que sempre estamos fazendo live lá na Rochim. Então cola com nós, segue nós no Insta. Sempre pra saber quanto que vai ter as lives. E possivelmente alguns dos serviços vão ser adiantados lá, tá, pessoal? Então vocês que gostam de ver tudo o que acontece na série, é bom vocês acompanhar. Briseira? E lembrando também que a rapaziada que gosta é do The Forest, hein? Esse mês é o lançamento do menino. E, mano, a gente vai trazer uma série muito bacana pra vocês, né? Vai ser top, galera. Fiquei de olho aí, mano. A gente joga de tudo. Estamos relembrando os tempos de The Forest, hein? Estamos fazendo uma base muito chique lá, Renan, que tá doido, cara? Até com vontade de jogar de novo pra terminar, hein? Verdade, hein? Ô, mas... Vou te contar, cara. O Danilo é burrão, rapaz. Quem aqui acompanha a live sabe o que ele apontou lá na sua base, ó. O que vocês acham que o Danilo tá fazendo, galera? Burrada! Mas ele tá gostando, mas ele tá aprendendo. Tá mexendo bastante lá. Ah, ele tá... O bicho tá ficando empenhado lá. Tá ficando no Insta também. Tá chique, galera. Acompanha com nós lá na resenha, tá ligado? Pra começar o daí legal. Brinca, né? Faz com isso aqui, mas não pode fazer. Mano, eu acho que a gente deveria trazer o Danilo um pouco pra gravar alguns vídeos pra nós que devem ter forte, mano. Ah, deveria, né, cara? Tanto o Danilo quanto o Bulldog, todo mundo que quiser participar com nós. A Carol, a gente, a Spike. Porque o Danilo, rapaz, ele é um cara que não é muito desse mundo, sabe? Não conhece muito dos jogos ainda. Então, muita coisa pra ele, ele não sabe o que que estraga, o que que acontece. Então, a melhor emoção vai ser a dele, né, praticamente. Então, né, e tu vê, vê o hominho fazendo cagada e burrada vai ser muito engraçado, mano. Passando cagaço também, né, um pouquinho de cagaço. Cara, se você ver meu primo, o Renan, o Jader lá, tá ligado, que entrava aqui de vez em quando. Quando ele foi jogar esse jogo, cara, os bichos apareciam e cagavam de medo. Ele se cagavam, é porque ele assusta fácil, é que ele não ia nas cavernas. Tô louco, mas bicho medroso, rapaz. Eu depois te conto que ele que não ia nas cavernas. A gente não quer saber, não. Esse jeito aí que você falou, eu não quero nem saber desse jeito. Ele é medroso. Enfim, segue nós, rapaziada. Será que é que eu falo pra rapaziada antes da gente finalizar o que que o Danilo aprontou lá? Pode falar, pode falar. Galera, pra quem não sabe o que é fora, se você... Vamos dar um exemplo. Um estelho foi lá e fez um bagulho pra não matar os bichos de cima, tá ligado? Aí tinha um muro. É uma estrutura da base, galera. Sim. O que aconteceu, galera? A gente tava construindo uma outra cobertura, uma unção que que era, mas lá. Aí todo mundo falou, rapaziada, a gente precisa cortar a árvore. Aí dá pra entender o que mais ou menos ele foi fazer. Foi cortar a árvore, certo? Mas nisso, galera, ele cortou uma árvore do lado onde era a nossa base. Essa árvore caiu em cima de tudo que a gente tinha feito, mano. Mas destruiu tudo, galera. Mas tudo, mano. Sim, galera. Pra quem não sabe, era um muro, tá ligado? De fortificação, mano. Pra segurar os bichos, né? Os canibals que tem no The Forest. A gente se protegia lá dentro. O que o Danilo faz? Me corta a árvore e rebenta com o muro e tudo que tava lá junto. Foi engraçado, né? E ele, rapaz, ele começou a dar risar todo mundo. Mas vai ter que construir tudo de novo, galera. É isso aí que é, mano, é muito bom de... E ocupar as lives porque quando tá essas cagadas assim, vocês vão ver, mano. Então vocês tem que ocupar a gente lá, né, Estélio? Tá vendo isso daí? É isso aí, Jorge. É isso aí, galerinha. Vamos continuar com o Lentinho aqui. Provavelmente a gente vai terminar em live, né? Como o Estélio falou. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, que é muito importante. Segue a gente lá. Tanto no Rinsa, na Roxinha. Quem puder compartilhar o vídeo também. Vai ajudar muito aí, beleza? Falou, fui com Deus. Falou, fui! É isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Segue nós, estamos juntos. Falou!